Bom, meus queridos, o negócio é o seguinte, estamos aqui de volta aqui, mais uma vez, nessa carniça dessa atualização aquática, né, do InWorld. Ô bosta, já começa assim, já começa entrando dentro do mar já, tá certo. Presta atenção! E bom, galera, o objetivo aqui é muito simples. Foram adicionados vários ovos novos de spawns, que já tinham pra ser spawnáveis no jogo, mas não tinha como spawnar eles no criativo, onde você quisesse. Mas agora, pelo que tudo indica, vai dar, porque foram adicionados novos ovos de spawn aqui, foram substituídos alguns outros ovos de spawn, e foram adicionados também os mobs aquáticos do jogo. Então, o objetivo desse jogo é, primeiro de tudo, mostrar boa parte dos ovos que foram adicionados, no caso, os ovos que já existiam, os mobs pra serem spawnados. Mas não tinha como spawnar eles no criativo, e agora tem. E depois a gente vai mostrar, juntamente com o drop deles, e depois a gente vai mostrar todos os animais aquáticos também que foram adicionados aqui. Que dá pra você spawnar no criativo aí, e bom, vamos ver o que eles dropam quando a gente mata eles. Então, vamos zonar não? Bora lá pro que interessa. Vamos lá. Eu separei aqui alguns ovos que foram adicionados, os mobs também que foram substituídos também estão aqui, e os animais aquáticos também estão aqui. Vamos começar primeiro, então, pelos mobs que já existiam, mas não tinha como spawnar eles no criativo. E já vamos começar a nossa lista com esse maluco aqui, que nada mais é do que aquele bicho que você encontra lá nas ilhas flutuantes. Agora dá pra você poder literalmente spawnar ele aí no criativo, e quando ele morre, ele não dropa nada. Vamos agora pra sessão dos bichos das pessoas do deserto. Temos aqui o açougueiro maluco, né? Faz tempo, inclusive, que eu não vejo esse açougueiro maluco, só vejo a versão dele zumbificada. Açougueiro maluco. A hora que ele morre, ele dropa um ovo de tom-tom. Pra que ele dropa ovo de tom-tom? Não faço a menor ideia, sendo que ele tá caçando o tom-tom. É retardado. Esses três aqui são jovens lá da vila do deserto. Inclusive, por essa atualização, eu não vi mais vila do deserto. Bom, esses três morrem, eles não dropam nada. Temos essa outra aqui, esse outro aqui, e quando a gente mata eles, eles não dropam bosta nenhuma. E pra finalizar a sessão do deserto, temos aqui, essa menininha aqui, e os comerciantes do deserto. Comerciante A, comerciante B e o comerciante misterioso. Será que eles dropam alguma coisa quando morrem? Vamos descobrir agora. Eles não dropam porra nenhuma quando eles morrem. Então, praticamente, sessão do deserto, acabada. Esses foram todos os moradores da vila do deserto. Bora agora ver outras coisas que foram adicionadas. Foram adicionados aqui, também, os moradores da vila dos peixes, né? Saca só. Foi adicionado esse maluco aqui também, ó. Tá vendo? Em resumo, todos eles são pescadores. Esse aqui é pescador mestre, ó. Tá com a água. Você já segura a navara na mão, olha lá. Isso, enfiar a navara no outro ali agora. E os caras já querem pescar logo. Você tá detectando que ele tem água e já querem atravessar o bloco pra ela pescar. Mas vocês não vão pescar, não. Vocês vão fazer outra coisa agora. Que não é pescar, não. Vai pescar aí, ó. E quando eles morrem, eles não dropam porcaria nenhuma. Ou seja, se você matar algum membro da vila de pescadores, você vai tomar no cu. Porque nenhum deles dropa porra nenhuma. Próximos bichos. Ô bosta, para de cair dentro da água. Foi-se adicionado os navios piratas. Saca só. Navio pequeno, o médio e o grande. Olha só. Esse é o grande, esse é o médio e esse é o pequeno. Quando você começa a destruir ele. Saca só. A primeira ação que você vai ver é a quebra da bandeira e ir pegando fogo. Depois a bandeira vai cair mais um pouco, vai continuar pegando fogo. E esse é o navio pequeno. Depois afunda. E deixa os dois vagabundos verdes desse daqui, ó. Deixa cair dois vagabundos desse verde aqui. Ô. Você também. Morra. Ô. Ô. Você é um retardado mental gritando. É a desgraça do navio médico. Quando você começa a arrebentar ele. Saca só. O bicho tem mil de vida. Chega na metade. Quebra a bandeira. E já começa a ficar pegando fogo, ó. E olha o da hora dele. Que é que ele fica andando pra frente, pra trás assim, ó. Tipo fazendo igual uma gelatinona. Totalmente envergando pra frente e pra trás. Continua batendo nele. A hora que chega na metade da metade. Quebra mais ainda a bandeira. O fogo se alastra um pouco mais. E a hora que você afunda o navio. Ele dropa dois carinhas daquele verde. E dropa de um ou mais desses bichos. Cara chato vermelho aqui, ó. De roupa vermelha. Não sei que porra de bicho que é esse daqui. Então só vamos pegar e vamos rebentar a cara deles aqui. Pra eles largar de ser sem vergonha. Pra quem aí ainda não se tocou. Quando você mata esses caras aqui. Vagabundo aqui. Esses piratas. Eles dropam essas armas aqui, ó. Dropa machadão. Enfim. Eles dropam muita arma. Dropa machado. Dropa espada. Dropa lança. Não fica com os melhores encantamentos, né. Do jogo. Mas assim. Tá encantado. Então assim. Melhor tá encantado do que não ter nada, né. Se o Mini World não tivesse tirado o acetileno. A gente conseguisse farmar esses piratas aqui. Com certeza daria pra pegar e conseguir machado ou espada infinitamente. Pra gente poder pegar e utilizar. Pra poder fazer uma arena aí de PVP. E cada um pega a sua arma esquisita. Essas gaivota vagabunda voadora aqui, ó. Se não me engano. O ovo de spawn dela tá galinha voadora. Mas nada mais é do que uma gaivota. Você mata ela. O que que acontece? Ela dropa uma pena. E você tem que ficar esperto na hora que você tá pescando. Porque se você pescar, por exemplo. Ficar com o peixe amostra assim. Levantado com as duas mãos. Se ela ver. Ela pega o peixe e sai voando. Ou seja. Ela rouba seu peixe. Ela é ladrona. Larápia. Tinha que apanhar. E temos esse navio maior aqui. Que é o maior navio que tem. Ele tem inclusive 1500 de vida. E assim como os demais navios. Começa a bater nele. Na hora que ele chega mais ou menos na metade. Já pega fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ih. Já quebra um pouco o mastro. Na hora que você pega e quebra ele mais um pouco. Ele quebra mais um pouco o mastro. Pega mais fogo. Começa a dropar esses barcos de bomba. Que se não me engano. Se você pegar o seu barco que você constrói. E relar nesses barcos de bomba. Eles explodem. Então tem que ficar ligado e esperto nisso. E se você pega. E destrói esse navio grande. Ele afunda. E dele nasce dois caras vermelhos desse. E três desse verde. Em resumo. Os navios pirata. Por mais que o navio pirata seja uma tentação do caralho. Seja uma porra que só vai ficar te estrovando no jogo. Ele é útil. Porque você vai conseguir arma boa neles. Arma boa sim. Entre aspas né. Vai conseguir farmar machado, martelo de titânio, lança, espada. Infinito praticamente. Então assim. Digamos que se você achar o navio desse pirata. Acho que compensa você pegar e destruir eles. Pelo loot que os piratas vão te dar. Sacar só. Esse loot aqui que eu consegui aqui. Todos esses itens encantados aqui. Foram o que eu consegui nesses três navios piratas. Que acabaram de ser derrotados aqui. Dentro da água você vai achar algumas construções aquáticas. Alguns navios afundados. E perto deles você provavelmente vai achar vários desses bichos. Como esse daqui ó. Esse bicho que nada mais é do que guardiões aquáticos. É literalmente tipo. Praticamente os mesmos sprites do guardião do deserto. Daquela mumia esquisita. Só que é aquático. E pelo pitudio de que ele não dropa nada. Ah não. Dropa assim ó. Dropa esse negocinho aqui. Que é o coração do guarda de água. Fonte de poder do guarda de chamas. Parece conter o poder do elemento água. Obtido por derrotar o guarda do espírito do oceano. Muito provavelmente. Pode ser que eu esteja enganado. Mas. Eu creio que. Com esse coração do guarda de aquático. Muito provavelmente você vai poder colocar. Alguns encantamentos específicos. Em determinadas armas de vocês. Lá na mesa de encantamentos. E. Já veio começar a me atacar do nada. Mas ele. Ele aprendeu a ligar desse otário. Eu vou bater nele. E ele não dropa porra nenhuma. Esses próximos agora. Que eu vou colocar aqui para vocês. Eles já tinham no jogo. Aqui no caso é. Olha só. Aqui temos esse cara laranja. Esse azul. E esse baixinho aqui. Que basicamente. É a versão. É a versão humana. A versão boa do. Do goblin lanceiro. Do javali. E da do do jock. Ao matar eles. Se não me falha a memória. Sem domar eles. Eu acho que não devo dropar nada. É. Sem ele estar domado. Sem ele estar com o nome deles. Eles não dropam nada. Mas quando você já deu. A comida. Já deu a casa para eles. Quando eles morrem. Eles dropam um item. Com o nome deles. Um saquinho. Se não me engano. Que tem um negócio lá. Com o nome deles. E dá para usar esse item. Para nenhuma lápide. Para você poder fazer um memorial. Vamos dizer assim. Tem esse bicho vermelho aqui. Eu nem sabia que tinha como domesticar ele. Mas. Dá para ver que tem como domesticar. E ele não dropa porra nenhuma. Quando ele morre. E tem esse diabinho aqui. Filhote. Que ele fica pistola. Ele fica te metendo fogo. Vou tapar criativo. Senão eu vou tomar no cu. Ô bosta. Isso. Boa morre. E ele dropou algo aqui. Que me parece tipo um suco. É aqui ó. Ele dropou esse aqui ó. Suco do demônio. E ele serve para. Ah. Eu acho que isso aqui. Faz você virar um bicho. É. Sabia. Faz você virar um diabretinho. Desse daqui. Só não faço ideia. Por quanto tempo você vai ficar assim. Acho que voltei ao normal. É voltei. E agora a gente vai começar com a sessão de mobs que foram substituídos. Ao invés de simplesmente terem sido adicionados. Eles foram substituídos. Temos o bastão. Literalmente ó. Bastão. Mas não é esse bastão que vocês estão vendo não. Que os malucos chinês gostam de pegar e ficar sentando na cabeça dos outros. Mas é o amigo do Batman. O morcego. Ele mata ele. Parece que ele não dropa nada. Mas se não me engano ele tem um drop específico. Aqui o drop dele ó. Dente de morcego. Temos esse Dodô aqui. Que basicamente é a substituição da galinha. Tanto que o drop dele é a carne de pássaro do Dodô. Que isso aqui é literalmente o drop da galinha. Esse rinoceronte aqui. Que foi a substituição da vaca. Temos o Tom Tom. Que já tinha sido substituído algumas versões atrás. Que basicamente é a substituição do porco. Temos aqui o ovo de veados com chifre. É literalmente o veado assumido. O veado que foi corno e assumiu. Por isso que ele é veado com chifre. Que piada horrível. O que eu achei esquisito é que ele parece do capeta. Porque tem os olhos brancos esquisitaços aí ó. Parece que o Herobrine entrou nele. Que possuiu ele de alguma forma. E ele morre e drop isso aqui ó. Carne de veado com chifre. E se não me engano ele foi substituído pela ovelha. Tinha ovelha. A ovelha foi embora e deu espaço a esse bicho aqui. É literalmente isso. Temos o ovo de raposa. É só. A raposa quando você mata ela dropa couro macio. E a raposa foi substituição do lobo. Certo? Agora você não acha mais lobo. Você vai achar a raposa. Tem esse bicho aqui. Parece que literalmente pegaram aquele maluco do... Que é esse ET verde lá do filme do Toy Story. Sabe? Que é esse ET verde que tem três olhos. Parece que eles enfiaram num pau. Esticaram os braços. Colocaram na cabeça lá um chapéu bonito. Ficou essa maravilha que você está vendo aí ó. Eu achei que ele era a substituição do espantalho normal do jogo. Mas não. Parece que literalmente foi só uma adição nova. Pelo o que me falaram. Ele já tinha no jogo. Então... Beleza. E agora chegou a parte mais importante do vídeo. Que é a parte que eu vou mostrar pra vocês. Os peixes que foram adicionados nessa nova versão. Primeiro de tudo. Evita andar com o peixe assim ó. Se andar com o peixe assim a Gaia volta a ver. Ela vai querer vir pra cima de você pegar o peixe. Então evita andar com o peixe assim. Vocês vão achar a rodo. Assim como já tinha antigamente. Esses peixes aqui que são basicamente peixes palermas. É o peixe padrão do Mini World. Peixe palermo. Só que fora ele foi adicionado vários outros tipos de peixe. Deixa eu matar essa porra dessa raia aqui. Porque ela já está mexendo o saco. Um dos peixes mesmo que foram adicionados foi esse bichinho azul aqui ó. Quando você mata ele ele dropa a versão dele morta. Que é basicamente o peixe Cucu. Fresco. É esse é o nome dele. Peixe Cucu. É o nome dele. É outro peixe Cucu. Então a gente vai ter o peixe Cucu azul. Peixe Cucu que vocês acabaram de ver. Peixe Cucu de ouro. E o peixe Cucu verde. É o peixe Cucu da cor que vocês quiserem. E tem o peixe Cucu vermelho também. Então a variação aí que vocês estão vendo aí ó. É o Cucu amarelo. O Cucu verde e o Cucu rosa. E o bacana é que todos eles dropam o mesmo peixe Cucu. Peixe Cucu azul. Tudo errado. Tá beleza. Vamos fingir que está tudo ok. Olha esses peixes bizarros aqui. Foi adicionado também o peixe palhaço. Olha só. Peixe palhaço rosa. Peixe palhaço amarelo. Peixe palhaço. Ou se é o palhaço. Morre. Tá certo. Peixe palhaço laranja. E o peixe palhaço listrado. E assim como o peixe Cucu. O peixe palhaço também. Todos eles de todas as cores diferentes. A gente vai dropar apenas o peixe palerma fresco. Não é nem peixe palhaço fresco. É peixe palerma fresco. Beleza. Vai ser nada dessa bosta aí também. Dá para vocês pegarem e colocarem eles na fogueira. Para você poder fazer eles na fogueira. Enfim. É uma comida aí de oceano. Peixe. Inclusive o que eu quero ver é o seguinte. Tem isso aqui ó. Uma prateleira para secar peixe. Segurando o peixe fresco. Ah e é isso mesmo galera. Qualquer um dos três tipos de peixe. Contanto que ele esteja morto. Você consegue pegar e colocar ele aqui. Nessa maravilhosa coisa de madeira aqui. Para poder literalmente secar ele ó. Para que eu vou secar a porra do peixe? Também gostaria muito de saber. Não faço ideia para que é isso. Vai. 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 Olha só uma coisa. Vai bugar para lá. Biscate. Rapaz do céu. Ô bicho chato. Você besta. Ah é galera. Antes que eu esqueço. Foi adicionado também as duas versões do. Porra. As duas versões do. Do escorpião. O escorpião grande. Lá do deserto. E o normal que é o petitiquim. Também spawnou. Agora bora para os bichos. Que se você achar no mar. Eles vão te matar. E já vale lembrar também o seguinte. Antes de eu mostrar isso aqui para vocês. Que. Até o dia 30 agora desse mês. É essa opção aqui ó. Do tubarão pulando. E aqui tem alguns objetivos. Para você poder completar. Inclusive em alguns desses objetivos aqui. Você vai ter que basicamente. Derrotar uma quantidade específica de tubarão. Quantidade específica de alga marinha. Uma quantidade específica de móbula. Então é uma boa ideia vocês aí. Olharem isso daí. E concluírem essas tarefas aqui. Porque aí vocês vão conseguir futuramente. Conseguir destravar esse maluco aqui ó. Que é a nova skin que foi adicionada no jogo. Só que você tem que comprar ela 10 vezes. Infelizmente. Vai ter que gastar 3 mil desses bichos aqui. Para poder comprar todos os 10. Então. Vai precisar ocupar um certo tempinho aí. Para poder concluir essas tarefas diariamente. Mas dá para você concluir elas no criativo. Saca só. Qual por exemplo. Olha nos tubarão top aqui. Os tubarão tudo cagadaço. Olha lá tubarãozada. Morre tudo. Os pôrinhos ainda não. Mas dá para ver uns 30 tubarão aqui. E o bicho tem 500 de vida. Um tubarão tem 500 de vida. Ele fica bem esperto aí. E faz uma arma bem poderosa para bater neles. Porque os bichos tem vida. Não me engano eles pulam da água para te pegar. Se você estiver perto. Isso. Os bichos é chato para desgraça. Não vou mentir para vocês não. E a arma está funcionando dentro da água né. Bem esquisito. Não tem nada a ver. Bizarro. Mas está funcionando dentro da água a arma. Mais um tubarão ali. Só que aqui o tubarão eu vou matar na raça. Cheguei tubarox. Vai fora. Filha da puta. Vai grudar na sua mãe aquela cachorra. Vai fora meu. Rapaz do céu. Como é que eu tomei no cu aqui agora com esse tubarão velho. Você besta velho. Vai peixe de lanterna. Sai fora. Já acabei de estressar com o tubarão. Não veio você também não. Bom galera. Os tubarões. Eles dropam a pele deles. E dropa o dente de tubarão. Só que assim. Não é 100% de chance que um tubarão só vai dropar a sua pele. E o seu dente. Eu já spawnei um monte de tubarão. Assim para a gente ter a sorte disso. Aqui. E a gente teve a sorte. Aqui temos as peles de tubarão. E aqui o dente de tubarão. O dente de tubarão é feito se não me engano para poder fazer. Aqui ó. O dente de tubarão você usa para fazer um arco. Tá vendo lá. Você usa literalmente dente de tubarão. A pele dele é que eu não sei certinho para que serve. Para fazer isso aqui ó. Fato de mergulho avançado. Então. Vocês precisam matar o tubarão em querendo ou não. Outro mob que aqui também foi recentemente adicionado. Foi a móbula. Móbula nada mais é do que uma arraia. Só vocês pesquisarem na internet que vocês vão ver. A móbula provavelmente deve ser alguma espécie específica de arraia. Ou alguma coisa assim do tipo. Bora tentar matar essas móbulas na raça. Elas tem 200 de vida. Bacana que aqui eu já vim para o chão. Vem todas para cima de mim de uma vez. E elas dão efeito de choque. As vagabundas dão efeito de choque. Tem mais móbula? Não temos mais móbulas. Ainda bem. E a móbula galera. O que ela vai fazer basicamente. É dropar esse picador de rabo de móbula. Que basicamente serve para você poder fazer o arpão de móbula. Que é uma nova arma que também foi recentemente adicionada aqui no jogo. Em específico é essa arma aqui ó. Pelo que tudo indica. Ela acumula energia. Ou seja, ela dá descarga elétrica também nos bichos. Outro bicho que também foi adicionado galera. Foi esse bicho esquisitaço aqui ó. Pelo que eu pesquisei. Nada mais é do que um peixe lanterna gigante. E saca só o jeito que eles escondem. Saca só o jeito que os peixes lanterna escondem. Viu só? Esse tem 300 de vida parece. Esse tem 500 de vida igual ao tubarão. Uma bocada que ele te dá. Já arranca quase sua vida toda e bora. Então muito cuidado quando vocês acharem esse negócio verde aqui. Pode ser um dos peixes bugadaço. Rapaz do céu. Um bichinho chato. Você tem que ficar esperto. Porque eles parecem muito com aquela planta nova que foi adicionada aqui ao bastão luminoso. Você tem que tomar muito cuidado. É isso mesmo então né galera. Esses bichos eles vão deixar dropar o cristal fluorescente. Né. Que basicamente o cristal fluorescente. Pelo que eu estou vendo aqui. Só dá para fazer o bloco fluorescente. Mas nessa versão aquática provavelmente ele deva ser utilizado para fazer outras coisas. Eu porque eu não sei certinho o que serve para fazer. Seguindo a linha de raciocínio dos bichos normais do jogo. Que não vai fazer nada com você. Temos primeiramente. Cavalo marinho. Temos a versão filhote dele. E dá para você poder domesticar o cavalo marinho. Assim que você pega e derrota uma água viva. Batendo no cavalo marinho. Matando ele. Você dropa a glândula descolorida. Pode ser trabalhar de tinta vermelha, amarela, azul e branca na mesa de artesão. E da hora que o nome do bicho não está nem cavalo marinho. Está aí. Pocão. Mas beleza. Vamos aceitar. Não é boa. Temos o peixe voador. Literalmente ele faz jus ao nome dele. Ele literalmente. Ele consegue muito bem pegar e subir para a água. Ficar um tempo fora da água. E depois ele volta. Literalmente ele faz jus ao nome dele. Peixe voador. Você mata ele. Você ganha isso aqui. O barbatano de peixe voador. Não sei qual a servintia. Fazer roupa de mergulho. Boa. Vou adicionar também. O caranguejim. Que é esse bicho esquisito aqui. Eles escondem dentro de ostras. Mata eles. Dropa pera de patas de caranguejo. E foi adicionado essa gaivota aqui. Que vocês já viram lá. Já mostrei para vocês como é que ela é. E foi adicionado um dos bichos mais chatos. Na minha opinião. Basicamente essas porcaria aqui. Chamada água viva. Ah dele. Por que você acha que isso é chato? A móbula te eletrifica. Água viva também. Você tem 80 de vida. Mas... Elas tem... Eletricidade. Aí. Literalmente atira a eletricidade de você. Beleza? E quer uma dica para você poder completar todos aqueles desafios lá? Pelo menos a boa parte dos que falam para você matar bicho? Faz um quadradão assim igual eu fiz aqui. Um cubão grandão. Se equipa com as melhores trajes de mergulho. Pega e entra aqui de baixo. No criativo. Spawna os bichos. Entra na sobrevivência e mata eles tudo. Beleza? Vê lá certinho qualquer quantidade que pede para matar. E faz desse jeito. E aqui ó. Núcleo de água viva. Dá para você fazer o canhão de pressão de água. Que é uma nova arma que foi adicionada no jogo. E se você chegar no cavalo marinho. Dá para você pegar e domesticar o cavalo marinho. Utilizando essa porcaria aqui também. E já spawnou mais dois barcos piratas aqui. Vamos matar esses barcos piratas logo? Saca só. Soltou os barcos bomba. Barco bomba morreu. Aqui vai morrer os piratas. Morre pirata. Morreu tudo as pirataiada. Saca só. Aqui tem o peixe lanterna grandão. Você tem que tomar cuidado. Para não confundir com isso daqui ó. Peixe lanterna. Já despertou o peixe lanterna. Despertou a fúria do bicho. Está vindo para cima de mim. Vai matar sua mãe. Filha da puta. Olha o outro desgraçado. Agora tomei no cu com o tubarão também. Hoje é hoje hein. Morre. Morre desgraça. Vai. Olha lá desgraçado. Vem cá bundão. Vem cá. Filho de uma puta velho. Solta. Filho de uma puta. Vou te ensinar. A outra vagabunda. Rapaz do céu. Esse oceano nessa atualização está impossível meu. Os bichinhos chatos meu. Na hora que as raias prendem na lateral assim. De qualquer construção que elas veem. Bom galera. Mas basicamente isso daí foi o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu literalmente estava sem ideia para fazer vídeo de mini world. Principalmente dessa atualização nova aqui. Então o que eu fiz foi literalmente. Mostrar para vocês os mobs que foram recém adicionados. Os que foram substituídos. E os drops deles. Se eles tinham drop ou não. Então bom. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Beleza. Falou. Fiquem com Deus e fui. Tchau pessoal. Tchau.